Boa família! Este canal é o canal oficial de cortes do AldeiaCast, recusa imitações, mano. No final de cada vídeo vai ter ali, ó, o direcionamento pro nosso canal do AldeiaCast, oficial também. Se inscreve lá pra você assistir a entrevista completa e tamo junto, tá ligado, né? Eu! Já aconteceu diversas coisas, uma certa vez, tipo assim, pra quem não tá ligado, mano, eu sou vividão, criadão mesmo, tipo, oriundo da Cidade de Deus no Rio de Janeiro, tá ligado? Então, por exemplo, já aconteceu de uma vez, eu trabalhava numa empresa de ônibus, foi um tempo que eu tava afastado, eu tenho um envolvimento com rap desde 2013, mas aí com 2015, 2016, eu meio que me afastei. Meu bagulho sempre foi mais batalha do conhecimento, tá ligado? Então, tipo assim, eu sou um dos maiores campeões da Batalha da de Deus, que foi a primeira batalha de freestyle e de conhecimento na Cidade de Deus, tá ligado? Depois veio o RCCDD, aí ó, que é roda cultural Cidade de Deus, depois veio a Batalha dos Crias, tipo assim, praticamente, se eu for falar legal, menos a Matilha, que era outra galera, mas o resto, eu tive gestão, tá ligado? Só que assim... Já fortaleci na organização, já tava participando de um movimento, de vários movimentos culturais, né? Então, eu comecei... Já tava fazendo o hip hop acontecer. Não, é, é, tipo assim, mas na época, né, mano, na época quando você começa, você não começa com esse pensamento, tá ligado? Só fazendo, você começa só fazendo. Então, aí comecei ali, aí comecei na 4ª Under, a 4ª Under, Fábio Beleza, Croata, pô, que Deus o tem, em bom lugar, Gil Metralha, tá ligado? Comecei ali, aí roda cultural do Terreirão, tá ligado? Rimando ali, tinha uma certa... certo bairrismo com Cidade de Deus e Recreio, porque o Gilboi cotava muito, então, enfim, isso aí é outro papo, mas isso aí é uma questão mesmo... Isso aí foi o seu começo, então... Então, minha raiz, eu comecei dali, eu falo com maior orgulho, foi ali que eu vi Xamã, foi ali que eu vi o primeiro disco do Jonga, o Heresia, tá ligado? Pra mim foi foda, tipo assim, tu viu o cara lá, 2017, ali, olha como é que o cara tá. Tipo, eu já achei foda, um boom-bap, umas ideia quente, tá ligado? Sem massagem, irmão. Da hora, cachorro. Aí, 4ª Under, PSK, PSK, você não podia falar um palavrão. Podia tá aqui, ó, desculachando no argumento pra... Porra! DJ parava, pum, desqualificado. Se falasse porra, já era. Só que assim, comecei nisso, fui, fiquei afastado dois anos. Quando eu voltei, voltei rimando de novo e tal, 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 só que pensei cá comigo. Pô, eu não quero ser só MC, tá ligado? Também quero fazer mais do que isso, tá ligado? Eu quero propor também uma ideia minha. Foi quando me deram espaço pra apresentar a Marginal. Inclusive, salve o G.C. Andarilho. G.C. é, mano, uma pessoa... Vendo maconha, vendo pó, vendo celular roubado e vendo computador. Cresci vendo tudo isso e hoje eu sou escritor. Isso aí que ele falou isso lá na... Ô, G.C. é uma pessoa incrível, mano, inspiradora. Pra quem não sabe, G.C. Andarilho escreveu dentro do trem, né, do metrô. Ele escrevia dentro do telefone ali, do trem. Ele escreveu um livro no bloco de notas do celular. A história do cara, a história do cara. E eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, sou parceiro dele, mano. Saudades, viu, mano? Vamos trombar. Inclusive, nessa época que eu fazia a Batalha do Conhecimento, eu ganhei esse livro, Fiel. Foi o primeiro livro, assim, que eu li, que eu, porra, que eu achei foda, tá ligado? E sabe que foi da hora? O G.C. trouxe Ferreira pra nós conhecerem. Ele trouxe... Ele trazia... Ferreira? Onde você estiver, amanhã, eu vou acender uma vela pra você, irmão. Porque você faz parte do meu coração. Gabriel Ferreira. Assim como o Mineiro também é aqui em São Paulo, você é lá no Rio de Janeiro. E vocês... Não vai ser em vão, não, irmão. Não vai ser em vão. Não vai ser em vão. Ferreira vive, mano. E o G.C. foi essa pessoa. O Mineiro vive também, mano. E o G.C. foi essa pessoa. Venenosa vive pra caralho, mano. Amém, velho. Amém, mano. Eles estão aqui, velho. Tenho certeza que eles estão aqui. Eu entendo a presença deles aqui do meu lado, tá ligado? Da hora. O C.C. Pau Ferreira deve estar até doidão aqui, de aquele jeito que ele era aloprado pra caralho. Enfim. E, mano, o G.C. foi essa pessoa que fez essa interligação. Fez a gente conhecer você. Fez a gente conhecer o Ferreira. Fez a gente conhecer vários MCs do RJ aqui. O Torment. O Torment foi o primeiro MC que teve aquela interligação da gente. E ele perdeu na final pro Kant. Aí o segundo foi o Flávio, que perdeu na semifinal. Pro Thiago. Aí depois veio o Alê. Aí depois veio o Zaque, o Gordão Zene. Gordão Zene. Veio o Ferreira. Veio o Man. E veio uma porrada de MCs que até hoje tem essa ligação. O Gordão Zene já viu antes, não veio? Já. Já tinha vindo naquela edição de trio. Uma edição comemorativa que vocês haviam. Acho que ele veio uma que ele batalhou com o Faio, não foi um bagulho assim? Não, foi uma que ele batalhou. Bom, agora... Foi o Gordão Zene, ele batalhou. Não foi? Foi com o Faio ou foi com o Christian, bagulho assim? Foi alguma parada. Foi muito da hora. O Gordão Zene... Cara, foi uma assim que ele mandou um Fatality para... Ele é muito, mano. Ele é bravo. Tipo, eu acho que queria dar Marginal, tá ligado? Pô, da hora, velho. E aí, da Marginal, em 2017, né? Tipo assim, onde me chamava eu ia. Ué, mano, tem como tu apresentar e tal, tal, tal? Apresentei uma porrada de roda. Aí, num ano só, em 2019, eu tava na gestão da Batalha do Real, da Batalha da Marginal e da Batalha do Coliseu. Organizando três batalhas ao mesmo tempo? Caralho. Loucura, hein, pai? Se você botar na ponta do lápis aí, 2018, 17... Não, 17 eu comecei em outubro, mas se pegar 18, 19, praticamente 200 rodas aí que eu fiz, 200 batalhas na minha vida. Tipo assim, só nesse percalço de ano. Loucura, pai. Aí o Coliseu, vem em junho, a convite dos fundadores, que até então, na época, era o Magneto, era o MT, era o Sharpie, me chamaram. Tipo assim, na primeira edição, eu ia, só que meu telefone deu ruim. E eu trabalhava, e eu trabalho, só camelô, mano. Eu continuo meu ritmo. Tipo assim, o rap não me dá dinheiro, não, bicho. Tá ligado? É tudo pelo Coliseu, parceiro. O que a gente gera de lucro é tudo pelo Coliseu, irmão. Mas aí, família, na moral, eu tenho o maior respeito por você, porque eu sei da sua correria, tá ligado? Eu sei que você é um cara sagaz, mano. Pai de família. Tá na rua o dia inteiro, trampando, vendendo, se comunicando, fazendo rima. Pra mim, você é inspiração, tá ligado, irmão? Porque eu sei aonde você vai chegar, tá ligado, pai? E o Coliseu, mano, do jeito que vocês estão caminhando, velho, a gestão que vocês estão, assim, mano, o bagulho tá da hora e vocês, mano, tem tudo pra se tornar uma grande potência, mano, e ter o caminho com as próprias pernas, você poder se beneficiar com o seu corre do rap, tá ligado? Que você apresenta a batalha pra caralho. A sua hora vai chegar, irmão. É o bagulho, é só manter a energia focada, tá ligado? Não deixar nada balar e pau no gato. Eu vou... Eu tenho o maior respeito por você, irmão, porque eu sei o jeito que você conduz e eu me enxergo muito em você, porque no começo da batalha da aldeia, eu era igualzinho você, hoje no Coliseu. Eu era, tipo, aquele cara chato que tem que chamar a atenção da galera toda hora, só que você chama a atenção da galera não sendo chato. Mano, eu só dou risada, velho. Você é você, irmão. Você é um cara louco que contagia e todo mundo te respeita, mano. Você sabe conduzir o bagulho, tá ligado, parça? E ali a RJ é selva, irmão. O bagulho é guerra, mano. É guerrilha. E o jeito que você... Mano, o dia que eu fui lá, eu vi o que você consegue fazer com o seu público, com o público do Coliseu, mano. E eu tenho a maior admiração, tá ligado? Tanto com você, Feijó, mano, que cada um tem uma especialidade, um bagulho da hora. E, mano, nós... Grita. Nós três estaremos juntos na BDA há cinco anos. Trio do mal. Trio do mal. Primeira vez. Que isso? Não era eu, Tô Feijó? Que você, rapaz. Você vai levar um couro lá na batalha lá. Pô, nego, já tá cansado da tua cara já, cara. Pelo amor de Deus. Eu fico agradecido, ilusões de arraso de ouvir isso de você, por parte que você é uma referência. Eu acho que na caminhada que eu tenho, não é me gabando, não é fazendo transparência. Eu vou fazendo uma transparência mesmo, tá ligado? Eu sou um ser humano e eu aprendi e eu aprendo todo dia que a vida é um conselho das coisas, tá ligado? A gente pode ser um ótimo mestre de cerimônias, mas a gente não pode ser um pai de família. A gente pode ser um ótimo marceneiro, mas a gente não pode ser um ótimo padeiro. É um conselho das coisas, tá ligado? A gente tem que sempre procurar. Por exemplo, várias vezes por parte da minha vida mesmo eu me dedico mais ao Coliseu do que até a minha vida, tá ligado? A minha vida é o Coliseu, irmão. Procurar equilíbrio dos bagulhos, né? Isso, equilíbrio. Vida pessoal e trabalho. E assim, vou te falar, a minha vida é um turbilhão, pai. Eu fico até brincando que se fosse fazer um documentário ou temporada minha seria 10 temporadas com 12 episódios cada, porque é muita coisa da minha vida. São 17 anos de torcida organizada, são 8 anos de serviço ao rap prestados aí até hoje, tá ligado? E eu fico puto até hoje quando o vagabundo olha pra mim e veio pela caminhada do Coliseu e vem falar pra gente que a gente é hype. Mas quando é que esses caras aprendem e tem que aprender que a gente não faz aqui pra nossa área, a gente faz é pro Brasil, irmão. Desde a sua revitalização social no espaço público numa praça até uma batalha que gera entretenimento. Todo mundo tosse a porra do nariz pra batalha de MCs, irmão. Mas escuta rap. MD Chefe veio da onde? Orochi veio da onde? Você veio da onde? Puta que pariu! Por que não tem que valorizar uma batalha de MC? Por que que o produtor cultural não tem que ter carteira assinada, irmão? A gente melhora a perspectiva de vida, a gente lucra com a geração de renda local. Não é lucrar conosco. É lucrar que a gente pode fazer pela comunidade. Ninguém percebe isso ou se fazem. Tem uma lei no Rio de Janeiro, 7.837, promulgado em 2018 que é a lei do hip hop. É um nada opor um evento até 2 mil pessoas. Com o governo de hoje? Tu acha que o governo de hoje aceita isso? Nem fuderam, mano. Se o veto foi derrubado pela alerja, quem tá lá na alerja? Entendeu? Mas tem pessoas lá dentro. Tem pessoas lá dentro que fazem parte da cultura que tão aí. Tá ligado? Não vou puxar sardinha, mas quem sabe, sabe. E a vascaína também. Tamo junto. Tamo junto, mano. Quem entendeu a referência, entendeu. A parada, irmão, é isso que você falou, velho. A parada tá mudando devagar. Devagar. Era pra gente... Mas é devagar. Era pra gente... É que nem o KLD falava. Você faz o bagulho e pensa o nidinho, então tu tá no lugar errado. Era pra gente estar bem mais avançado em questão, porque as organizações de batalhas, elas nunca pensaram, tipo, na questão de crescimento e de conseguir uma renda local, mas de fazer algo girar. Tá ligado? Porque, tipo, isso não era realidade, velho. Eram pouquíssimos casos de um canal ou outro que gerava uma monetização ali e tal. Mas, pô, mano, agora, velho, tem que pensar, mano, em empreendedorismo mesmo, velho. Porque o movimento cultural, ele tem que se manter, velho. Porque ele tem pessoas que trabalham por ele. E, mano, as pessoas acabam ficando doentes de tanto trabalhar por algo e não ter retorno, tá ligado, mano? Então, nós, da Batalha da Aldeia, eu falo isso direto, que nós trabalhamos três anos de graça mesmo, velho. Três anos só colocando dinheiro, mano. Só colocando dinheiro. Porque a gente sempre acreditou nessa porra, mano. E hoje, como a gente conseguiu gerir algo e fazer alguma coisa organizada, tá ligado? O nego fica puto, mano. O nego fica puto e não quer ver nós crescer. Mas nós, vocês vivem, você viveu todas as gerações da aldeia. Fudido tu, fudido eu. Aí tu dá uma levantada e eu quero ver teu mal. Por que que eu vou querer ver teu mal, mano? Por que que eu não posso usar isso como inspiração? É que o nego fala assim, ah, pô, bagulho brota, brota aqui, roda tal, porra, aqui não é evento. Tipo assim, jogando pra mim, tipo, é pra mim é indireta, mano. Sabe por que eu vejo essas pessoas? Não como concorrência, mano. Eu vejo como inspiração, tá ligado, mano? Quando entenderem que quando a gente faz, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro, rapaziada, entende muito de números aí que entende. A Batalha da Aldeia tem quantos inscritos? Com todo respeito, três milhões pra cima, correto? 3,6. Então tá, só o público de São Paulo é um milhão, porque esses dois de fora lá é tudo de fora, mano. Entendeu? É igual Coliseu. Coliseu tem quase 250 mil. Se eu for falar pra vocês, irmão, 50 mil é do Rio. Porque a boa parte é de fora. Verdade, mano. Então, a gente não faz pra cá, a gente faz pra fora. Isso aqui é entretenimento. É uma batalha de MCs. Aí nego, ah, pô, batalha não é roda cultural. Não, não é, cara. Batalha é batalha. Roda cultural desenvolve os quatro alimentos. B-Boy, grafite, DJ MC. E o conhecimento, que é o mais importante, tá ligado? Porque sem conhecimento não leva nada a sabedoria, tá ligado? E a gente tem que saber a sabedoria até pra fazer as coisas. Então tu imagina, irmão. Eu falo pra todo mundo lá, irmão, é fácil ser MC, difícil é ser o da ira. É difícil, parceiro. É difícil. A mente, às vezes, ela fica atribulada, atordoada. Pessoas, tem pessoas que me ajudam, tá ligado? Conta isso, tá ligado? Que me ouvem e eu ouço, tá ligado? E trabalha com essa reciclagem mental, inclusive fazer o Amersha, aí, Mactube Experiência, salve, Diane, Preta, ó. Te amo. Você mora no meu coração. E ela foi uma das responsáveis por essa reciclagem mental que eu tive. Porque você imagina a barra que eu passei de tantos problemas que aconteceram no Coliseu. I'm in a class on my own. Uh. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message on me, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessing for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. Tchau, tchau